Bem-aventurado homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como uma árvore plantada, junto a ribeiros de água. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada. E cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará.